Olá, um recado rápido antes de começar a aula do nosso módulo de Fundamentos de Design. Se você quiser apoiar e também quiser ter acesso aos materiais de todas as aulas deste módulo, considere adquirir a versão paga deste módulo. O link para a versão paga está aqui embaixo na descrição do vídeo e também se inscreva aqui no canal para receber as notificações de quando novas aulas e novos módulos forem lançados, tudo bem? Recado rápido, muito obrigado e vamos dar aula. Olá, tudo bem? Como você está? Nesta aula, a gente vai finalmente entender o que é UX, né? Então, a gente vai falar sobre o universo do UX, um nome para muitas coisas, né? E por que é o universo para muitas coisas, né? Porque o UX, você vai compreender nessa aula que ele não é uma coisa só, né? Ele é um conjunto integrado de várias coisas, de várias disciplinas, né? Então, o que que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender o que que é UX design, a gente vai aprender qual que é o valor do UX, tanto para as pessoas quanto para os negócios. A gente vai aprender também o que que é a cebola do design e esse é um termo que eu mesmo inventei e aí você vai entender o que que é uma cebola, tá? Que é uma visão minha sobre as disciplinas. E, finalmente, você vai aprender também o que que é o UX designer, né? A profissão UX designer, o que faz, né? Então, primeiramente, o que que é UX design? UX design, então, ele é o design de experiência do usuário, né? O UX design, ele é o processo que as equipes de design usam para criar produtos que fornecem experiências significativas e relevantes aos usuários. Isso envolve o design de todo o processo de aquisição e integração do produto, incluindo aspectos como marca, design, usabilidade e função, né? Então, você vê que o UX design em si, ele é um processo, ele não é uma coisa, assim, ele não é algo, ele é algo imaterial, né? Que, no final, pode criar uma coisa material ou não, mas ele segue um processo, né? Como a gente viu na parte de fundamentos do design, né? E ele cria coisas significativas e relevantes para o usuário. Então, o UX design, ele tem muitas dimensões e inclui várias disciplinas diferentes, como design de interação, arquitetura da informação, design visual, usabilidade, interação, modo computador, né? Então, como eu falei no começo da aula, ele é todo um universo, né? Ele não é uma coisa só, ele engloba várias disciplinas, várias coisas, né? Então, por isso que é um nome para várias coisas diferentes. E aí, de acordo com o estudo da Oxford Journal Interacting with Computers, o objetivo do UX design nos negócios é melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente por meio da utilidade, facilidade de uso e prazer, proporcionando a interação com o produto, né? Então, aqui entra na parte, assim, qual que é o valor do UX design para os negócios e para as pessoas, né? Que a gente vai ver mais na frente aí nessa aula, tudo bem? Ele tem o Don Norman, que ele é uma figura muito preeminente, né? Nessa área do UX design e foi ele que inventou o termo experiência do usuário, né? Ou o user experience e tem um parágrafo, assim, que ele comenta, né? Que ele fala o seguinte, Nenhum produto é uma ilha, um produto é mais do que um produto, é um conjunto coeso e integrado de experiências. Pense em todos os estágios de um produto ou serviço, né? Desde as intenções iniciais, as reflexões finais que alguém tem com esse produto, desde o primeiro uso até a ajuda que a pessoa precisa ao usar o produto, o serviço e a manutenção dele. Faz com que todos trabalhem juntos perfeitamente, né? Então, você vai ver que a experiência do usuário no produto realmente não é só com o produto, né? É uma integração de coisas, né? Desde o uso inicial, desde a ajuda que precisa quando for usar, desde o serviço e a manutenção do mesmo, né? Então, UX Design, continuando, os produtos que fornecem uma ótima experiência do usuário são, portanto, projetados não apenas com o consumo ou uso do produto em mente, mas também como todo o processo de aquisição, propriedade e até mesmo solução de problemas quando você usa aquele produto. E aí, projetar para usuários humanos também significa que você tem que trabalhar com um escopo ampliado em relação à acessibilidade e acomodar muitas limitações físicas dos usuários e potencial, como a leitura de pequenos textos, né? Então, aqui já entra na questão de acessibilidade e que é um dos sete elementos da experiência do usuário que a gente vai focar um pouco mais aí, mais para frente aí nessa aula, tudo bem? E assim, o UX não se concentra apenas na criação de produtos que sejam utilizáveis, mas também em outros aspectos da experiência do usuário, como prazer, eficiência e diversão, né? Então, você não quer só usar um produto pela sua funcionalidade, né? Pela sua serventia, né? Está certo que isso é muito importante para quem compra um produto, né? Ou utiliza um serviço. Mas também conta com o prazer, a eficiência e a diversão que você tem quando você está passando pelo serviço, quando você está usando aquele produto. E, consequentemente, não existe uma definição única, né? De uma boa experiência do usuário, porque cada usuário passa por uma experiência diferente. Por mais que você tenha o mesmo produto, você é um indivíduo, né? E você interpreta a experiência que você tem com o produto, cada qual com a sua própria história, com as suas origens, com a sua individualidade, né? Então, em vez disso, uma boa experiência do usuário é aquela que atende as necessidades de um usuário específico no contexto específico em que ele usa o produto, né? E a gente tem três elementos, né? Quando você usa o produto, né? O porquê, o que e como do uso do produto, né? O primeiro é o porquê, né? Que envolve as motivações do usuário para adotar um produto. Sejam elas relacionadas a uma tarefa que desejam realizar com ele, né? Com o produto. Ou há valores e visões que os usuários associam à propriedade e ao uso do produto, né? Então, qual que é o motivo de você ter comprado um produto? Qual o motivo de você estar usando um serviço, né? Qual que é o valor que aquilo traz para você como indivíduo? E qual que é a sua visão sobre isso, né? E aí tem o quê, né? Que aborda as coisas que as pessoas podem fazer com o produto e a sua funcionalidade, né? Ou seja, qual que é a finalidade que o produto tem quando a pessoa utiliza, né? Para o que que a pessoa vai usar o seu produto? E aí pensando nisso, no porquê ou o quê, né? Tem o como, né? Que é o como que você vai atingir a motivação que a pessoa tem e como que você vai usar a funcionalidade para que a pessoa tenha o motivo de usar o produto, né? Então, o como relaciona-se com o design da funcionalidade de uma forma acessível e esteticamente agradável, né? Que é a forma segue a função, né? Como a gente viu na Bauhaus, né? Um dos princípios primordiais da Bauhaus era que a forma deveria seguir a função, né? Ou seja, a forma visual do produto, a estética do produto tem que ter uma finalidade, né? Tem que ter uma função para uma serventinha mesmo, né? Daquele produto. Só que de onde que veio tudo isso, né? De onde que veio tudo isso que a gente falou nessa aula, no começo, né? Vem do design centrado no usuário, né? Ou do termo em inglês user-centered design ou UCD, né? E aqui eu vou começar a usar o termo UCD como uma abreviação, né? Para eu não ter que ficar falando sempre a mesma frase, né? Design centrado no usuário ou user-centered design, né? Que é um processo de design iterativo, né? No qual os designers se concentram no usuário e em suas necessidades em cada fase do processo de design. No UCD, as equipes de design envolvem os usuários em todo o processo de design por meio de uma variedade de técnicas de pesquisa e design para criar produtos altamente utilizáveis e acessíveis para eles, né? Então, você sempre tem em mente, né? O usuário do seu produto em todas as etapas do processo de design. Isso está muito relacionado ao design thinking, né? Que a gente viu anteriormente, né? A gente põe o usuário no centro das coisas, né? Em cada etapa a gente tem que pensar se aquilo não vai causar um atrito com o usuário do produto ou do serviço, né? Então, o UCD é um processo iterativo, né? Os designers usam a mistura de métodos e ferramentas investigativas por exemplo, formulário de pesquisa, entrevistas ou generativas, né? Como o brainstorming para desenvolver uma compreensão das necessidades do usuário e geralmente cada iteração da abordagem do UCD envolve quatro fases distintas que a gente vai ver que a primeira é entender o contexto de uso, né? Então, onde que o usuário está usando e que contexto da vida do usuário está usando aquele produto, aquele serviço e aí, a partir disso entendendo o contexto de uso a gente cria empatia, né? Com esse usuário para entender os problemas por meio de insights e aí a gente chega na segunda etapa, né? Na segunda fase que é especificar os requisitos do usuário, né? Com base no que a gente entendeu a gente começa a entender o que a gente precisa do nosso produto para atender as expectativas do usuário, né? Aí, depois disso a gente começa a desenvolver as soluções uma vez que a gente tem as especificações do nosso produto ou serviço a gente já começa a desenvolver as soluções e aí, depois a gente avalia contra os requisitos, né? que é aquela fase de teste com o usuário, né? de avaliar a proposta de valor, né? que a gente vai entregar e aí, uma vez que a gente avaliou contra os requisitos, né? uma vez que a gente testou a gente aprende, né? então, os aprendizados com o protótipo, né? para ter as novas ideias a gente consegue desenvolver novas soluções a partir dessas novas ideias a partir do aprendizado além disso, né? a partir da avaliação a gente consegue... vai ter a validação que dão novas ideias para o projeto, né? então, a gente vai ter novos requisitos, né? a gente vai ter novas necessidades, né? que não foram atendidas com o teste a gente acaba descobrindo, né? quando a gente vai testar com o usuário a gente começa a especificar melhor o nosso produto e, além disso, né? além de testar, né? com os usuários esses testes revelam insights que redefinem o problema, né? então, uma vez que o problema é redefinido a gente tem que entender, então qual que é o contexto verdadeiro de uso, né? que a gente capturar, assim, detalhes do contexto que a gente não capturou no primeiro momento, né? então, você vê que não é um processo linear, né? é um processo interativo então, o usuário o UCD, né? considera toda a experiência do usuário e a gente tem que se basear nos nossos projetos em uma compreensão explícita dos usuários, né? desde... desde o que significa, né? para o usuário, aquilo e tarefas e ambientes, né? ou seja, as tarefas que o usuário quer cumprir dentro do ambiente que ele quer cumprir essas tarefas, né? então, o objetivo do processo é capturar e abordar toda a experiência do usuário, né? portanto, a sua equipe de design deve incluir profissionais de várias disciplinas ou seja, a gente tem etnógrafos psicólogos, engenheiros de software e hardware ou seja, a gente vai ter um time multidisciplinar para atacar o problema que a gente está querendo resolver bem como especialistas no assunto stakeholders e os próprios usuários e os especialistas podem realizar avaliações das soluções produzidas usando diretrizes e critérios do projeto, né? porque só os especialistas no assunto é que entendem do assunto e que vai... e que nos vai dar os insights necessários, né? para a gente solucionar o problema no entanto você deve ter dois pontos cruciais em mente o primeiro deles é para banjer todas as experiências do usuário você deve envolver os usuários para avaliação ou seja, se você está criando um produto ou um serviço e você não testa com o usuário com o usuário final então você pode estar projetando alguma coisa que não vai trazer nenhum valor e em segundo lugar você precisa garantir o monitoramento de uso a longo prazo ou seja como o Don Norman disse, né? que o produto não é uma ilha você sempre tem que estar iterando sobre o produto e melhorando ele porque a cada geração do usuário vai ter novos contextos novas necessidades que você precisa atender para garantir o uso a longo prazo para garantir o valor do seu produto a relevância do seu produto no mercado porque o mercado sempre está mudando as pessoas sempre estão mudando as necessidades sempre estão mudando e aí investir em UCD compensa quando a sua equipe de design traz usuários para todos os estágios do processo de design você investe o seu esforço em outros recursos em uma maneira poderosa de descobrir o que funciona bem e o que não funciona e o porquê que não funciona seus usuários são sistemas de alerta precoce que você pode usar para corrigir o curso e ajustar o seu projeto eles podem expor muitos aspectos positivos e negativos que a sua equipe pode ter negligenciado em relação às áreas vitais como usabilidade e acessibilidade então está aí a importância de você sempre estar testando com o usuário para iterar e melhorar o seu produto e é por isso que é tão importante entender o quão poderosos são os benefícios de uma abordagem de design centrada no usuário uma vez que você põe o seu usuário do centro captura insights dele a partir do entendimento a partir da empatia você consegue entender melhor o que o usuário precisa e aí desenvolver um produto ou um serviço que vai atender as necessidades dele ele tem o David Benion que é um professor que tem mais de 25 anos de experiência na área de interação com o computador ele tem uma frase que ele falou assim ser centrado no ser humano é um custo adicional para qualquer projeto então as empresas certamente perguntam se vale a pena gastar tanto tempo para falar com as pessoas ou seja para fazer pesquisa fazer protótipos e assim por diante e assim por diante é o que testar o protótipo e validar a sua proposta de valor e aí uma vez que as empresas se perguntam se realmente vale a pena fazer isso a resposta é um sim fundamental e aí continuando no assunto esse sim fundamental do David Benion ele distingue quatro maneiras pelas quais o UCD compensa para as empresas o primeiro deles é com o envolvimento próximo do usuário os produtos tem mais probabilidade de atender as expectativas e requisitos dos usuários isso leva ao aumento das vendas e a redução dos custos encorridos pelo atendimento ao cliente ou seja uma vez que você desenvolve um produto ou um serviço que vai atender as expectativas do usuário você vai conseguir vender mais porque causa a desejabilidade do seu produto ou serviço e também redução dos custos encorridos pelo atendimento ao cliente ou seja quando o usuário usa o seu produto sendo que você conseguiu atender as expectativas os usuários vão ter menos dúvidas vão ter menos necessidade de manutenção o produto vai dar menos problema e outro ponto também é que os designs adaptam os produtos às pessoas em contextos específicos com tarefas específicas reduzindo assim as possibilidades de surgirem situações com elevado risco de erro humano e o CD leva a produtos mais seguros ou seja quando você entender o que o usuário precisa você entender o que o usuário vai querer atingir com o seu produto ou seja quais são as tarefas específicas que eles vão usar em qual contexto eles vão usar o seu produto e isso vai diminuir o risco de dar erro ou seja quando você está usando um produto desde o contexto pelo qual ele foi desenvolvido você diminui o risco de causar um erro ou seja você por exemplo você vai querer desenvolver uma faca e você entende qual é o contexto do uso para aquela faca ou seja aquela faca serve para cortar pão e não para cortar carne então você diminui o risco do usuário usar aquele produto para cortar carne sendo que é para cortar pão então o usuário ele entende que aquela faca naquele produto serve para usar para cortar pão e não cortar carne continuando David Bennett continua distinguindo as quatro maneiras a terceira delas é colocar os designs em contato próximo com o usuário significa que surge um senso mais profundo de empatia ou seja pela pesquisa você vai causar empatia você vai entender profundamente qual é a necessidade qual são as dores do usuário e isso é essencial na criação de projetos éticos que respeitam a privacidade e qualidade de vida e o quarto ponto é focar em todos os usuários de um produto ao focar em todos os usuários de um produto os designers podem reconhecer a diversidade de cultura e valores humanos por meio do UCD um passo na direção certa para a criação de negócios sustentáveis ou seja uma vez que você constrói um produto que ele é ético e que ele atende a diversos usuários e as suas idiosincrasias as suas individualidades tanto a nível de cultura e valores humanos o seu negócio se torna um negócio sustentável porque ele vai respeitar esses usuários e os contextos deles e aí a gente chega nos sete fatores que influenciam a experiência do usuário e existem esses sete fatores eles descrevem a experiência do usuário de acordo com Peter Movil que foi um pioneiro e continuou sendo um pioneiro no campo de UX escreveu vários livros e bestsellers e assessora muitas empresas na Fortune 500 sobre UX o primeiro primeiro fator é ser útil o segundo utilizável o terceiro é localizável o quarto é acreditável o quinto é desejável o sexto é acessível e o sétimo é valioso ou seja a gente vai entrar em mais detalhes agora sobre cada um desses fatores que influenciam a experiência do usuário o primeiro deles é útil se um produto não é útil para alguém por que você gostaria de colocá-lo no mercado se não tiver um propósito é improvável que consiga competir por atenção ao lado de um mercado repleto de produtos significativos e úteis ou seja se o seu produto não tem um propósito para o usuário muito dificilmente aquele usuário vai querer comprar um produto seu e vai buscar um produto do concorrente é importante notar que útil está nos olhos de quem vê as coisas e as coisas podem ser consideradas úteis se oferecem benefícios não práticos como diversão ou apelo estético então o conceito de ser útil ele é muito individual algo que pode ser útil para mim pode não ser útil para você assim um jogo de computador ou escultura pode ser considerado útil mesmo que não permita que o usuário atinge um objetivo que outros consideram significativo ou seja nesse exemplo de jogo computador tem jogos que diversos gêneros e um jogo atende diversos gostos por exemplo eu posso gostar de um gênero de jogo e você pode não gostar do mesmo gênero que eu então por exemplo eu gosto muito de jogos de ação jogos de RPG mas se você não gosta desse tipo de gênero então esse jogo não tem nenhuma serventia para você você não vai querer jogar não vai ser útil você não vai sentir prazer você não vai sentir que você está usando o seu tempo de uma forma útil jogando aquele jogo e utilizável a usabilidade preocupa sem permitir que os usuários atinjam de forma eficaz e eficiente seu objetivo final com o produto é improvável que um jogo de computador que requeira que o jogador utilize ao mesmo tempo três meios de controle seja utilizável porque as pessoas pelo menos por enquanto a gente sabe que só tem duas mãos ou seja se você está criando um jogo que exige que a pessoa use o teclado mouse e um outro dispositivo que exige que a pessoa tenha uma terceira mão para controlar o jogo então esse jogo não é utilizável você não vai conseguir jogar ele não vai conseguir avançar ele porque você não tem como jogá-lo porque exige que você tenha três mãos os produtos podem ter sucesso se não forem utilizados os produtos podem ter sucesso se não forem utilizáveis mas é menos provável que o façam frequentemente a mal-usabilidade está associada à primeira geração de um produto ou seja assim pensa na primeira geração de mp3 de tocadores mp3 que perdeu sua participação de mercado por ipod que foi mais utilizável quando foi lançado ou seja o ipod não foi o primeiro mp3 player já existiam outros mas ele foi o primeiro mp3 player realmente utilizável eu tive uma das primeiras gerações de mp3 player e para mim servia na época mas quando surgiu o ipod e eu não tinha dinheiro na época para construir o ipod mas tinha amigos que tinham o ipod eu vi que o ipod ele foi um mp3 player muito mais utilizável muito mais agradável a experiência de uso dele era muito mais prazerosa do que os mp3 players da primeira geração o outro ponto é outro ponto da experiência da experiência do usuário é ser localizável localizável refere-se a ideia de que o produto deve ser fácil de encontrar e no caso de produtos digitais e de informação o conteúdo dentro deles deve também ser fácil de encontrar se você não conseguir encontrar um produto não irá comprá-lo e isso vale para muitos para todos os usuários e potencial desse produto então pensa assim no produto não digital você está indo no supermercado você quer encontrar um pacote de pão e pão tem várias marcas se a sua marca de pão não for encontrá-lo ou seja se ela não se destacar de todos os outros produtos todas as marcas de pão então a pessoa não vai comprar a marca do seu pão não vai comprar o seu pão por mais que a presidência seja bem organizada se você não consegue localizar o pacote de pão da sua marca ninguém vai comprar o seu produto e mesmo em produtos digitais pensando na Netflix você tem vamos supor que você é um produtor de uma série e que a sua equipe de design e marketing produz os criativos e enviam para a Netflix divulgar se aquele criativo não chamar a atenção dentre todos os outros criativos dentre todas as outras capas que o usuário vê o usuário ele não vai ver o seu seriado e o seu seriado vai ficar escondido e ninguém vai lembrar de assistir ele por mais que você queira por mais que ele esteja na primeira fila da Netflix o usuário não vai ver não vai perceber não vai querer clicar e assistir o seu seriado então se você pegasse um jornal e todas as histórias dentro dele fossem alocadas no espaço da página adiatoriamente em vez de serem organizadas em sessões como esporte entretenimento negócio etc provavelmente acharia a leitora do jornal uma experiência muito frustrante porque imagina todos os assuntos daquela edição do jornal estão misturados não estão separados por categoria então você nunca vai conseguir encontrar as informações imagina você ter uma página do seu jornal no qual nessa mesma página tem assuntos sobre política sobre cultura sobre entretenimento sobre esporte e isso em todas as partes então cada pedaço da matéria está espalhada em diversas partes do jornal que dificulta muito a leitura então você não vai conseguir entender a história toda porque os assuntos estão todos espalhados no jornal então a facilidade de localização é vital para a experiência do usuário de muitos produtos e o produto tem que ser acreditável né e o random Terry disse engana-me uma vez que vergonha né engana-me duas vezes que vergonha então os usuários de hoje eles não vão lhe dar nenhuma segunda chance para enganá-los né há muitas opções em quase todos os lugares para que eles escolham o mesmo produto ou seja se você tem um produto e você vende para aquele usuário aquele usuário compra só que você vendeu ele prometendo uma coisa só que quando o usuário vê aquela promessa não foi cumprida então muito dificilmente o usuário vai comprar um outro produto que faz uma outra coisa que atende uma outra necessidade dele porque a sua marca já ficou manchada no mercado né ele não vai mais confiar em você então ele não vai mais comprar nenhum outro produto que você produz por mais que o segundo produto realmente né atenda a necessidade o usuário já já se sentiu enganado com o seu primeiro produto então a credibilidade está relacionada à capacidade do usuário de confiar no produto que você quer vender não apenas a serventia que o produto deve trazer mas a sua durabilidade dentro do tempo razoável que os benefícios e o conteúdo são precisos e adequados ao propósito é quase impossível oferecer uma experiência do usuário se o usuário pensar que o criador do produto é mentiroso ou possui más intenções em vez disso eles vão buscar outro produto em outro lugar né aquilo que eu comentei aqui no começo desse slide né se você produz um produto que é mentiroso e que possui más intenções ou seja a sua maior intenção é só ganhar dinheiro em cima desse produto e não atender a nenhuma expectativa muito dificilmente as pessoas vão acreditar em você em qualquer outro produto que você for produzir por mais que eles sejam verdadeiros né o outro ponto é o desejável e vamos pensar no exemplo aqui né fica mais fácil de explicar o que é desejável né tem a Skoda e a Porsche que fabricam carros eles são até certo ponto úteis usáveis localizáveis acessíveis confiáveis e valiosos mas o Porsche ele é muito mais desejável que o Skoda ou seja isso não quer dizer que o Skoda seja indesejável eles venderam muitos carros dessa marca né mas dada a opção de escolher entre ter um Porsche ou um Skoda de graça a maioria das pessoas optará pelo Porsche porque o Porsche ele 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 propõe né ele fornece aos usuários um status né quem tem Porsche pertence a um grupo seleto de pessoas né tem todo um clube em volta do Porsche então a desejabilidade é transmitida no design por meio do branding da imagem da identidade estética e design emocional que o produto tem então quanto mais desejável for um produto mais provável é que o usuário que possui se gabe dele né ele se sente que tem um status mais elevado né e cria um desejo em outros usuários ou seja se eu tivesse um Porsche né eu não soube de me gabar sobre as coisas né mas se tivesse um Porsche é claro que eu me sentiria me sentiria privilegiado né e outras pessoas né como amigos familiares também gostariam de se sentir privilegiados né então tá aí o valor da desejabilidade do produto e aí a gente entra no ponto de acessível né da acessibilidade e que infelizmente né muitas vezes a acessibilidade ela é negligenciada né ao projetar experiências né então dificilmente as pessoas pensam na acessibilidade e acessibilidade o que que é né é fornecer uma experiência que pode ser acessada por usuários de uma gama completa de habilidades isso inclui aqueles que são deficientes né em alguns aspectos como perda da audição da visão do movimento o aprendizado em si e o design para acessibilidade é frequentemente visto pelas empresas como desperdício de dinheiro porque a impressão é que as pessoas com deficiência constituem um pequeno grupo de segmento da população ou seja assim as empresas perguntam por que que eu vou pensar em gastar dinheiro em acessibilidade se a maioria das pessoas não apresenta deficiência né isso é uma forma muito assim mesquinha e injusta né de projetar experiências né de criar produtos e também vale a pena lembrar que quando você projeta para acessibilidade muitas vezes você vai descobrir que criar produtos que são mais fáceis de usar para todos não apenas para aqueles com deficiência ou seja a partir do momento que você produz um produto um serviço que leva em conta a acessibilidade você está projetando algo que que vai ser mais fácil de usar para todo mundo inclusive aqueles que não possuem nenhuma deficiência e isso é muito importante então não negligencie a acessibilidade na experiência do usuário pelo amor de Deus sempre considere a acessibilidade do seu produto do seu serviço vai trazer mais pessoas para o seu produto do seu serviço vai trazer mais clientes para o seu negócio e o seu negócio vai se tornar mais lucrativo e até o ponto de ser valioso e aqui eu trago novamente a imagem que a gente viu nas aulas anteriores sobre o que é inovação inovação é trazer valor para alguém e a gente entra e trazer valor para alguém também é um dos sete elementos da experiência do usuário então o produto deve entregar valor deve agregar valor ao negócio que o cria e ao usuário que compra ou usa o seu serviço o seu produto sem valor é provável que qualquer sucesso inicial do produto acabe prejudicado os designers devem ter em mente que o valor é uma das principais influências nas decisões de compra um produto de 100 reais que resolve um problema de 10 mil reais é aquele que provavelmente terá sucesso enquanto que um produto de 10 mil reais que resolve um problema de 100 reais tem muito menos probabilidade de sucesso ou seja qual que é o custo-benefício que o seu produto traz ao usuário ou então qual que é o custo-benefício que aquele usuário enxerga no seu produto até mesmo na hora antes de comprar o seu produto será que o seu produto já transmite aquele valor que o usuário está querendo que o usuário está buscando será que causa desejabilidade a ponto do usuário pensar que aquele produto por mais que seja desejável vai trazer valor no dia a dia então muito bom né mas e na prática né eu falei né desses sete elementos da experiência do usuário e aí foi algo muito teórico mas na prática né como que funciona isso vamos supor que você está querendo comprar um par de tênis e aqui a gente vai trazer a jornada a sua jornada quando você quer comprar um par de tênis e aí mapeando a jornada e mais pra frente né na hora do que a gente entrar na parte do projeto né do nosso curso a gente vai construir uma jornada então aqui eu estou te dando um exemplo de jornada que a gente pode construir não vai ser a mesma né porque a gente não vai criar algo um produto um serviço que vem de tênis vai ser uma outra coisa mas aqui está um exemplo né então a jornada do usuário tem os momentos da jornada que é o antes durante e o depois ou seja o antes engloba muito assim antes do usuário entrar em contato né ter o contato com o produto o serviço o durante ou seja o durante o durante o uso o uso do produto ou serviço e o depois que é depois que o cliente o usuário usou o seu produto ou o seu serviço e aí tem a ação do usuário ou seja o que ele faz em cada uma dessas etapas qual que é o objetivo dele em cada uma dessas etapas qual que é o sentimento que o usuário tem o que o cliente tem em cada uma dessas etapas e o que que ele pensa né em cada uma dessas etapas então começando aqui no antes numa etapa então você quer comprar um tênis e aí o usuário percebe que a gente percebe né que a gente precisa de um novo par de tênis e o objetivo então nosso objetivo é ter um novo par de tênis e o nosso sentimento é o sentimento de necessidade né de querer alguma coisa de querer resolver algum problema nosso que a gente tem e aí a gente pensa putz é preciso comprar um novo par de tênis então a gente procura no Google por sei lá tênis casual e encontrar o e-commerce então qual que é o objetivo é encontrar um site de e-commerce que venda par de tênis e aí a gente se sente esperançoso né a gente tem essa esperança de encontrar um lugar legal pra gente comprar um par de tênis a gente quer encontrar esse par de tênis a gente tem essa esperança de encontrar então vou dar uma divulgada aqui pra ver o que a gente encontra né e aí durante a gente entrou no e-commerce e a gente viu que tem uma categoria lá chamada tênis então a gente clica e navega pra essa categoria e o nosso objetivo então é encontrar o par de tênis que agrade o nosso gosto e a gente se sente animado né pô legal encontrei essa loja essa loja tem tênis pra vender então oba aqui tem bastante variedade de tênis vamos supor que que tem trezentos pares de tênis aí dos diversos modelos diversas marcas tamanhos masculino feminino tal e aí a gente percebe que não tem como filtrar os resultados ou seja o nosso objetivo é filtrar por cor por gênero por modelo por preço por marca pra ficar mais fácil de encontrar esse par de tênis né então aí já entra naquele no elemento de localizável né então como que a gente vai localizar um produto se a gente não consegue nem filtrar ele né e aí causou um sentimento de decepção né poxa né esse não tem filtros né pô vou ter que navegar por todas as páginas até encontrar o par de tênis que eu preciso né então a gente já começa a ter uma decepção com esse e-commerce né e a gente começa a navegar por várias páginas né vamos supor que que é uma navegação paginada né e a gente começa a olhar todos os par de tênis em cada página e o nosso objetivo então é encontrar esse par de tênis aí tão desejado que agrade o nosso gosto e a gente se sente frustrado né pô que frustrante né tem que navegar por cada uma das páginas né que saco né que saco é mal feito mas uma hora a gente vai encontrar esse par de tênis legal aí e aí finalmente a gente encontra um par de tênis que gostou a gente adiciona no carrinho e o nosso objetivo então é olhar né esse par de tênis ver se atende a necessidade na vez que a gente encontrou ele e decidir se comprou ou não no caso a gente decidiu então vamos colocar no carrinho e a gente se sente aliviado né ufa consegui encontrar um par de tênis que me agrada né depois de ter olhado sei lá 200 150 par de tênis a gente finalmente encontrou um que agrade que é o nosso gosto vamos comprar e a gente navega então pra parte de a gente fechar o pedido né então o objetivo é a gente pagar e fechar o pedido a gente tá super animado né finalmente vou conseguir comprar uma par de tênis boa vou fechar o pedido uhuuu comprar é muito bom legal gastar dinheiro é bom e aí quando a gente vai querer pagar a gente vê que tem um formulário longo pra preencher né tem uns 10 campos pra preencher nome sobrenome endereço meio de pagamento quem que vai receber nome do cachorro nome da mãe nome do pai onde você estuda onde você trabalha o que você faz da vida e o nosso objetivo é só pagar e fechar a pedida a gente não quer ficar preenchendo um monte de coisa né e aí isso causa uma frustração imensa na gente né tipo não tipo não depois de ter sofrido por encontrar navegar em 200 páginas olhar os detalhes né então a gente vê assim meu isso aqui é muito mal feito não vou mais comprar desisto e aí a gente sai do do e-commerce e compartilha nossa frustração na rede social né e o nosso objetivo de fazer isso é aliviar a nossa frustração e deixar claro que aquele e-commerce não presta né então a gente tem essa frustração latente ainda né de uma péssima experiência que a gente teve né então vou xingar muito no twitter né a loja X lá do e-commerce é muito ruim a gente fala sobre todos os pontos negativos não exalta nenhum ponto positivo ainda fala que os preços são altos é caro e que a gente não vai comprar nunca mais e a gente não recomenda a ninguém a comprar naquela loja então tá aí né a importância né de se pensar em todos os elementos da experiência do usuário né qual que é a experiência que o usuário tem antes durante e depois de usar o seu produto de usar o seu serviço né e aí então baseado nisso eu trago alguns fatos porque isso realmente acontece muito não é um exemplo hipotético que a gente acabou de ver agora nessa aula é realmente coisa que acontece né e aí que eu vou te provar com alguns fatos então 73% dos consumidores afirmam que a experiência como um todo é um fator decisivo no momento da escolha de um produto e serviço né então no exemplo que a gente acabou de ver nós fazemos parte dessa estatística então a gente realmente vai pensar duas vezes em querer voltar para aquele e-commerce para voltar a comprar alguma coisa com eles 87% dos consumidores afirmam que as experiências passadas nos ajudam a decidir no futuro qual marca irão escolher ou seja agora que a gente teve uma péssima experiência com aquele e-commerce muito provavelmente essa experiência foi frustrante e muito provavelmente a gente nunca mais vou voltar naquele e-commerce para comprar alguma coisa e aí tem uma frase de um cliente usuário que foi para a Disney e aí ele e aí esse usuário falou o seguinte ó mesmo que seja uma viagem de 10 horas para irmos à Disneylândia ainda compramos passes anuais e nos encontramos para irmos lá de 4 a 5 vezes no ano ou seja a Disney ela é muito famosa por propor experiências incríveis fantásticas aos seus convidados as pessoas que visitam o parque temático e isso causa uma experiência tão boa tão desejável tão agradável que isso impacta sentimentalmente na pessoa e a pessoa não se importa de ter uma viagem de 10 horas para ir até lá e isso ela faz 4 a 5 vezes por ano então imagina em um ano a pessoa gasta 40 a 50 horas de viagem só para ter 8 horas ou seja um dia inteiro 8 horas de experiência fantástica então você vê qual que é o poder de ter uma uma experiência sensacional uma experiência fantástica para alguém e até 2020 86% dos consumidores pagarão mais por um produto ou serviços que oferece experiências encantadoras e memoráveis a gente já passou dessa data a gente está aqui em 2021 então isso já passou mas acredito que essa estatística esse número ainda se mantenha porque as pessoas elas querem conveniência elas querem ótimas experiências elas não querem ser mais enganadas por produtos ruins elas querem produtos bons por mais que elas tenham que pagar mais por aquele produto elas preferem pagar mais a passar por uma frustração ou seja aquela famosa frase o barato sai caro então é muito melhor você pagar caro por um produto e aquele produto ser durável ser confiável atender as expectativas do que comprar um produto barato que dali dois dias dez dias um ano vai quebrar e você vai ter desperdiçado aquele dinheiro e aí 83% é um número que de acordo com o Jacob Newsom a aplicação de melhorias advindas das técnicas de UX representa 83% da melhoria nos KPIs de conversão ou seja lembra daqueles sete fatores da experiência do usuário então esses sete fatores eles contribuem para essa estatística quando você pensa naqueles sete fatores 83% de melhoria nos KPIs de conversão do seu produto ou serviço imagina se você para cada cem clientes que passam pelo seu pelo seu site que você está vendendo o produto 83 compram imagina que cada vez que você vende o seu produto por mil reais 83 vendas você tem 83 mil reais como conversão como receita para você então muito importante você considerar esses sete fatores que a gente acabou de ver então o UX ajuda as empresas a criarem valor para os seus clientes e o que isso significa criar valor criar satisfação para o cliente desde o nível funcional ou seja desde a da serventia que ele vai ter com o seu produto ou seja aquele produto vai me atender ao objetivo que eu estou querendo cumprir até uma conexão emocional construída construindo lealdade e mídia espontânea né e aí aqui eu trago uma pirâmide né que aí eu vou vou te explicar o que significa isso né desde o de criar satisfação funcional até criar satisfação emocional né então na base dela tem o que o seu produto é útil ou seja o seu produto ele causa uma satisfação funcional ou seja ele é útil ele serve para alguma coisa a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa ou seja vamos supor aqui vamos criar um um exemplo muito básico né a gente tem uma tesoura e a tesoura serve para cortar papel então ela é útil eu comprei essa tesoura eu comprei a tesoura da marca X e ela é útil para mim porque ela consegue cortar os papéis que eu quero cortar isso causa uma satisfação funcional em mim aí eu vejo assim essa tesoura ela é fácil de usar ela é ergonômica eu consigo usar tanto com a minha mão direita quanto com a mão esquerda ela não me causa dor não cansa minha mão ela é fácil de usar eu consigo cortar qualquer tipo de papel com ela então eu vejo uma usabilidade muito boa dela então isso causa um aumento de lealdade porque a próxima vez que eu pensar em comprar uma tesoura ou recomendar uma tesoura para alguém eu vou recomendar essa tesoura que eu acabei de comprar que eu estou usando e ela antecipa as necessidades ou seja a tesoura ela vai a minha necessidade é cortar um papel mas imagina se eu quero cortar alguma outra coisa será que ela serve para essa outra coisa será que ela antecipa a minha necessidade de cortar outras coisas e eu vejo que sim ela consegue cortar ferro consegue cortar cabelo consegue cortar plástico então já está antecipando a minha necessidade de cortar outras coisas então já causa uma conexão emocional porque puxa vida ela não só serve para cortar papel como ela é fácil de usar ou seja ela tem uma boa ergonomia ela não é complicada de usar não dói a minha mão e ainda antecipa a necessidade de cortar outras coisas então puxa vida eu estou emocionalmente preso com essa tesoura então eu nunca mais vou pensar de outra tesoura ou nunca mais vou pensar em qualquer outra marca de tesoura e vou recomendar essa tesoura para todos meus amigos e familiares então você vê o poder que o UX tem quando se trata de um produto ou um serviço e aí agora a gente tem também algumas coisas não tão agradáveis quando a gente pensa em UX quando a gente pensa quando outras outras pessoas olham o UX então de um lado a gente tem como que o UX quer ser visto e como o UX é tipicamente visto é normalmente visto então como a gente viu desde lá na nossa aula de fundamentos do design passando pelo design thinking até o começo da nossa aula depois que eu expliquei tudo isso para você você vê que o UX atende diversas coisas e aqui eu não vou ficar citando um por um porque não faz sentido ficar lendo todos esses itens mas olhando para esses itens você vê que o UX é todo esse conjunto de disciplinas é um nome para muitas coisas como eu falei só que as pessoas que atuam nessa área nessa disciplina do UX entendem o motivo de ter todos esses itens e ver que realmente existem todas essas disciplinas dentro do UX só que quem está fora quem está olhando de fora quem nunca estudou UX quem 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 não é dessa área o que acontece acha que UX é só a parte visual é só a parte estética é só a parte tangível que como eu falei naquela na aula de fundamentos do design logo no comecinho dela naquelas propagandas de carro o design ele é visto ainda só com uma coisa visual só como é muito ligado assim a design igual desenho mas não é a gente já nós se você está acompanhando as aulas e está acompanhando prestando atenção fazendo anotações você você perfeitamente vai sentir a mesma frustração que eu estou sentindo quando eu olho esse slide e aí agora tem esse vídeo aqui só que eu não vou não vou ficar passando ele porque não faz sentido e aí eu recomendo que você acesse o material da aula clique nesse link aí na realidade virtual transforma a experiência da vacinação infantil que é um vídeo que mostra assim como que a experiência pode ser melhor como a experiência de vacinação quando as crianças vão vacinar tem aquele tem aquele chororô aquele grito a criança se esparneia a criança chora e se debate assim e a pessoa que vai aplicar a vacina não consegue aplicar porque a criança está se mexendo está chorando e aí teve essa união né essa essa união entre UX experiência de realidade virtual junto com o Instituto Hermes Pardini fornecendo uma uma melhor experiência de vacinação né para essas crianças e para os pais das crianças né que levam essas crianças na hora de vacinar então eu recomendo que você assista esse vídeo porque é muito legal e para você ver qual que é a importância de UX né até a nível infantil né até a nível de serviço para vacinação e aí tem um outro vídeo também que eu recomendo você assistir sobre assim o que é design de serviço né que está muito relacionado ao vídeo anterior que é o serviço de vacinação e aqui você vai entender o que é design de serviço né o que essa disciplina design de serviço engloba né e isso faz uma comparação entre duas cafeterias que fornecem o mesmo tipo de café e ao mesmo preço e então porque que as pessoas preferem a cafeteria A do que a cafeteria B se as duas fornecem o mesmo tipo de café ao mesmo preço então você vai ver a importância de ter um um excelente design de serviço né um serviço bem projetado e aqui eu trago também uma outra série pela Netflix que chama Abstract The Art of Design já tem duas temporadas aí até até a data desse vídeo né e é muito interessante porque ele vai abordar tanto as disciplinas as vertentes clássicas do design que a gente viu quanto as vertentes modernas do design né então recomendo muito que você assista essa série as duas temporadas é muito interessante e aí você vai ver na prática né do que pra que serve né o design pra que serve UX então tudo isso aplicado na prática em casos reais com designers profissionais reais em contextos reais e a gente chega então pensando em toda essa parte das disciplinas né a gente chega na cebola do design a cebola do design é algo que que eu mesmo inventei digo assim é o conceito né então eu creio na minha cabeça não é uma coisa oficial você pode concordar você pode discordar mas é a maneira como eu enxergo as disciplinas do design então primeiro a gente tem o design de serviço né o design de serviço pra mim é um ecossistema né é um universo em si um grande universo né quase infinito e dentro dele a gente tem o business design e a parte e o business design ele é o design de negócio né como eu expliquei anteriormente aí na aula de fundamentos de design né uma das vertentes contemporâneas né e junto do business design a gente tem o engineering que é a parte de tecnologia e o marketing que é a parte mais assim de como que você vai comunicar o que que o seu negócio é né pras pessoas e aí dentro disso tem toda uma gama assim de de outras disciplinas né de desde employee experience desde customer experience desde voz user interface design desde visualização de dados desde UI design desde brand design ou seja tá tudo dentro assim é englobado né dessa dessas camadas né por isso que eu tô falando que é uma cebola do design porque uma cebola tem diversas camadas né e aí você pode ir abrindo a cebola e revelando cada vez camadas mais profundas né e aí bem no centro assim dessa cebola dessa camada tem o user experience design ou seja ele tá bem no centro né bem no núcleo de todas essas outras disciplinas né então todas as disciplinas desde service design business design engineering marketing e todas essas outras disciplinas aí que estão nessa camada verde elas usam como fonte né de inspiração fonte de de mindset o user experience design só que dentro do user experience design tem mais coisas ainda tem o que tem o design thinking ou seja pensar em user experience é pensar no design em si naquele naquele modo naquele modo processual naquele modo que a gente viu né de ser centrado né e pensando em ser centrado então tem mais uma camada mais profunda ainda né que é a camada de HCD né que human centered design ou seja a camada do design centrado no ser humano né como a gente viu nas aulas anteriores né que o design thinking ele é a forma como você pensa em projetar produtos e serviços pensando no ser humano né então olhando assim pra essa cebola do design eu imagino que você não vai ter nenhuma dificuldade de entender se você acompanhou todas as aulas até o momento né desde fundamentos do design desde do que é o design thinking pra que que serve tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente né imagino que isso realmente faça muito sentido pra você e a gente finalmente chega aí na nossa última parte da aula né da profissão UX designer né o que que um UX designer faz né o que 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 é um UX designer em si então uma vez que o UX aprende toda a jornada do usuário que a gente viu anteriormente né quando a gente foi lá querer comprar um par de tênis então é um campo multidisciplinar né então UX designers vem de uma variedade de origens como design visual programação psicologia design de interação então é olhando assim eu imagino que esse parágrafo aí que eu acabei de falar você não tem nenhuma dúvida né você não você tem entendido né não tem a falar putz não entendi nada eu imagino que que agora você vai começar a entender o que que a UX design e o que que uma pessoa que trabalha com UX design faz e por que faz o que faz né então as tarefas típicas de um UX design variam mas geralmente incluem pesquisa de usuário criação de personas wireframes e protótipos interativos bem como teste com usuário essas tarefas podem variar muito de uma organização pra outra ou seja uma empresa pra outra mas sempre exigem que os designers sejam os defensores dos usuários e mantenham as necessidades dos usuários no centro de todos os esforços design e desenvolvimento né e aí do nosso projeto aí do nosso curso você vai passar por todas essas etapas nós vamos fazer juntos todas essas tarefas né e aí você vai entender o que que é cada tarefa pra que que serve cada uma dessas tarefas como que faz cada uma dessas tarefas quais são os métodos quais são as técnicas de se fazer e também por isso que a maioria dos UX designers trabalha em alguma forma de processo de trabalho centrado no usuário e continua canalizando seus esforços mais bem informados até que abordam todas as questões relevantes e as necessidades do usuário de forma otimizada né então imagino também que o que eu acabei de falar não seja grego pra você né espero que eu não esteja falando grego pra você espero que você esteja entendendo depois de ter passado por toda a teoria né por ter gastado horas aí querendo entender sobre isso imagino que isso não seja nenhum problema de entender pra você e quais são as atividades gerais né de UX designers então apesar da variedade que a função oferece existem algumas atividades gerais que um UX designer deve realizar incluindo o que conduzir pesquisa de usuários criar personas de usuário determinar arquitetura de informação de produto digital projetar fluxos de usuários e wireframes criar protótipos conduzir teste de usuário é importante estar ciente que os UX designers geralmente não são responsáveis pelo design visual de um produto em vez disso eles se concentram na jornada que o usuário faz e como o produto é estruturado pra facilitar essa jornada então como a gente viu o UX design é muito mais do que a parte visual é toda a estratégia toda a estrutura é todo o fundamento que tem por trás de um produto ou um serviço você vendo todas essas atividades você vê que não tem nenhuma parte que é estritamente visual é toda a parte da estrutura e nesse curso você vai aprender isso na prática com o nosso projeto nós vamos conduzir pesquisa nós vamos criar personas nós vamos determinar a tesoura de informação do nosso produto nós vamos projetar os fluxos de usuários nós vamos criar wireframes nós vamos criar protótipos e nós vamos conduzir teste de usuário mas o que o usuário realmente faz num contexto mais de empresa num contexto mais profissional de aplicação então como que é de verdade como UX designer você vai estar lá pra tornar os produtos e tecnologias utilizáveis agradáveis e acessíveis para os humanos os UX designers tendem a trabalhar com parte da equipe de produto mais ampla e muitas vezes acabam fazendo ponte entre usuário equipe de desenvolvimento e as principais interessadas dos negócios dos stakeholders então você vai ser aquela peça-chave que vai unir tanto as expectativas e necessidades da empresa das equipes dos stakeholders vai alinhar também o que é tecnicamente possível do ponto de tecnologia vai alinhar também o que o produto precisa fazer o que o produto vai atender as necessidades do usuário então você vai estar nesse meio você vai ser a ponte entre essas equipes e além disso como UX designer é seu trabalho antes de mais nada defender o usuário final ou o cliente esteja você projetando um produto totalmente novo apresentando um novo recurso ou fazendo alterações em um produto ou serviço resistente e o UX designer deve considerar o que é melhor para o usuário a experiência geral do usuário ou seja você vai estar unindo o que o usuário precisa se vai ser agradável para ele se vai atender as necessidades dele muito acima das necessidades do negócio não que as necessidades dos negócios não sejam importantes você alinhar também mas uma vez que você alinhar as necessidades do usuário você vai muito provavelmente você vai conseguir alinhar as necessidades do negócio ou seja se o usuário está feliz o seu negócio vai estar feliz entendeu e ao mesmo tempo você também é responsável por garantir que o produto ou serviço atenda as necessidades da empresa como eu falei até agora nos dois slides anteriores você vai tanto ter que alinhar o que o usuário precisa quanto o que a empresa precisa ou seja esse produto ou serviço que você está projetando com as equipes ele está alinhado com a visão da empresa ele está alinhado com a visão do C-Level isso vai ajudar a empresa a aumentar sua receita vai reter os clientes e entre outras questões o que entra muito assim na parte de Business Design então lembra que eu falei na aula de Fundamental Design que tanto Business Design quanto Service Design quanto qualquer outro X Design tem como base tem como fonte o UX Design o UX Design ele é a semente ele é a parte central de todo o projeto de produto de negócio de serviço como a gente viu na cebola do design e em último ponto a fazer é que o trabalho do UX Design raramente é concluído após o lançamento do produto ou do serviço haverá refinamentos pequenas mudanças novos lançamentos feedback para reunir e analisar e para discutir com a equipe então como a gente viu até agora o processo de UX ele é altamente iterativo e uma carreira na área envolve tanto colaboração e coordenação quanto design né ou seja o que a gente está falando aqui nesse slide que como a gente viu anteriormente que o processo de design o processo design thinking o processo de user center design design centrado no usuário ele tem aquelas iterações aqueles aprendizados e com os aprendizados você melhora o seu produto de maneira iterativa então não é algo linear um produto ele nunca vai estar 100% acabado ele não vai ser definitivo ele não vai ser uma ilha como o Dom Norman disse ele sempre vai precisar de feedback de colaboração de coordenação então tudo isso que a gente acabou de falar nesse slide conecta todos os pontos que a gente tem falado em todas as aulas anteriores e aí a gente chega no conceito do designer em T muitas vezes eu acho que você já deve ter falado de carreira em T de profissional T mas o que significa isso significa o seguinte o designer em T eu vou falar sobre o designer em T não as profissões em T porque profissões tem infinitas profissões então aqui eu vou focar mais no design no UX designer então a gente tem uma haste aqui do UX design e aí a gente começa a aclopar outros tipos de conhecimento junto nesse pilar chamado UX design a gente pode aclopar o business conhecimento de negócios UI design conhecimento de design visual conhecimento de dados em si e até a programação front-end então você vê aqui forma um T além de formando um T o que significa? significa que que você como designer em T tem a expertise em uma determinada disciplina mas também conhece outras disciplinas de maneira um pouco mais superficial então a sua especialidade a profundidade a sua expertise está em UX design mas isso não significa que você só conheça uma disciplina só você tem conhecimentos básicos ou medianos em outras disciplinas como negócios em dados em UI design ou seja design visual e até um pouco de programação front-end então o designer em T ele não é só um especialista ele é especialista em uma disciplina mas conhece outras disciplinas também se precisar utilizá-las e é no meu caso em particular dando um exemplo sobre mim o meu eu sou mais um designer assim não muito em T eu já fui um designer em T e à medida que eu fui me especializando trabalhando ganhando experiência profissional eu fui eu fui desenvolvendo as outras disciplinas e aí alguém algumas pessoas dizem assim que à medida que você evolui nas outras disciplinas você começa a se tornar um designer em M porque as outras pernas começam a crescer ou até um squared design porque você já está você começa a completar a disciplina até formar um quadrado em si então no meu caso eu sou bem especialista como eu falei eu me especializei em UX design então eu tenho essa expertise no UX mas também eu tenho expertise sim expertise não um conhecimento um pouco mais sobre UI design porque eu fui trabalhando e estudando design visual um pouco de front-end devido ao meu background em engenharia da computação e aí por outro lado eu tenho uma perna um pouco mais profunda em negócios porque eu já tenho mais de 10 anos de experiência no mercado profissional então passando por diversas empresas diversos negócios diferentes diversos modelos de negócios então eu já tenho esse conhecimento de negócios em si e como eu falei me especializei em dados também em data science machine learning análise de dados então eu tenho essa perna de dados um pouco mais proeminente então é isso espero que essa aula tenha agregado bastante para você essa foi uma das aulas uma das aulas mais compridas porque é muito importante como essa aula se chama fundamentos do UX então eu quis me aprofundar bastante na disciplina e espero que você tenha entendido estamos firmes e fortes estamos cada vez mais próximos do nosso projeto nossa parte prática e é isso espero que você tenha gostado dessa aula que você tenha também assistido as aulas anteriores e quero te parabenizar também por chegar até esta aula por você ter chegado até o final dessa aula estamos aí mais de uma hora falando sobre UX Design espero que você tenha aprendido e como sempre coloco aqui as referências para você se aprofundar no assunto para você ver os vídeos que eu recomendei recomendo que você leia os artigos das referências e é isso muito obrigado e te vejo na próxima aula muito obrigado olá espero que você tenha gostado muito da aula um recado após a aula um lembrete na verdade se você está curtindo as aulas deste módulo e quiser apoiar todo o trabalho que foi feito e ter acesso a todos os materiais também das aulas deste módulo considere adquirir a versão paga deste módulo a versão paga está no link aqui abaixo na descrição do vídeo e também considere se inscrever e ativar as notificações para ficar de olho e receber as notificações quando novas aulas e novos módulos forem lançados tudo bem então recado rápido é isso aí e vamos à próxima aula muito obrigado a próxima aula